Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, o nosso primeiro vídeo de 2021. E voltando com bastante força ao canal Arte Honey, que estava meio que paradinho por alguns probleminhas que teve. Tá bom? Bem-vindos, se inscrevam, curtam, compartilhem e apreciem todos os vídeos que tem aqui no nosso canal. O passo a passo que eu trago pra vocês hoje é dessa bolsinha. Ficou um luxo feita de restinhos de calça jeans. Dentro, ela tem dois bolsos, mas eu não apresento nos materiais um dos bolsos, somente o bolsinho que tem zíper, tá? Então, ele é opcional, mas eu deixo as medidas pra vocês. Ficou com um tamanho bem legal, cabe bacana aqui o seu iPad, ó. Chave, carteira, enfim, tudo que você quiser carregar dentro dela, tá? Espero muito que vocês gostem e vamos ao passo a passo da peça de hoje. Vou usar aqui duas vezes manta na medida de 38 por 34, duas vezes o forro na medida de 36 por 31. A manta eu tô passando medida maior, porque na hora que fazer o quilte ele estica e daí você não tem problema. Então, é muito melhor você usar uma metragem um pouco maior do que aquela metragem exata pra que falte, tá bom? Então, eu tô te passando aí a metragem da manta um pouquinho maior. Então, o forro na medida que eu acabei de falar. Para o bolsinho interno, na medida, um tecidinho na medida de 36 por 23,5. Ó. 36 por 23,5. Dois pedacinhos aqui de tecido pra fazer a finalização do zíper na medida de 5 por 5. Dois zíperes, dá pra usar a mesma cor, só que como eu não tenho, então, eu vou usar dois de cores diferentes, mas que se combinam aqui com os meus tecidos. Um zíper de 18 centímetros e o outro de 30... 35 centímetros, tá? O ideal é fazer na medida da bolsinha, mas como eu não tenho, por isso eu vou fazer a finalização aqui pra completar o que vai faltar do zíper, tá? Então, dá pra você fazer na medida daqui do forro de 36 centímetros, é de 31 centímetros. Então, o zíper de 35 tá ótimo, tá bom? Vou usar aqui essa rendinha aqui de algodão, mas isso também, se você quiser usar, ok? Se não quiser, não precisa colocar. Ou usar outro material que você tenha aí em sua casa. Eu recortei do tecido de forro alguns corações e coloquei aqui, ó, o... Nossa, esqueci o nome disso aqui. Depois eu lembro e falo, tá bom? Eu esqueci, realmente tô aqui com a cabeça na lua, mas eu falo de que é pouco. Termocolante! Lembrei! Então, aqui eu usei o termocolante, tá? Aqui no canal já tem vídeo mostrando detalhadamente como é que eu faço isso, tá bom? Vou deixar o link aqui, ó, do canal, desse passo a passo que eu fiz aqui com mais detalhes pra vocês, tá bom? Vou usar aqui, resto... Resto não, eu recortei de calça velha mesmo, jeans, esses dois tonalidades de jeans, eu tô usando o preto e o azul. Mas vocês podem usar uma calça só ou uma cor só, tá? Eu recortei mesmo de calças, tá? São retalhos. Então, mede aqui, 32 centímetros por 18,5, duas vezes. Quatro vezes eu vou usar na medida de 10 centímetros por 32, quatro vezes essas faixinhas. E para a alça, eu vou usar aqui na medida de 6,5 por 38,5. Essa também é outra opção, se você quiser usar um outro tipo de alça, também fique à vontade. Dá pra usar em capa alça ou dá pra fazer... Eu tô fazendo aqui ela bem fininha, mas dá pra fazer bem larga. Também tem o vídeo no canal mostrando como faz vários tipos de alcinha. Tá bom? Então, esses são os materiais. Mas, caso eu tenha esquecido alguma coisa, na medida do vídeo, eu vou mostrando pra vocês o que falta, o que eu tô acrescentando. Tá bom? Primeiramente, vou fazer a costura, a união entre essas faixas. Então, eu vou colocar aqui, ó. Direito com direito, ó. Direito com direito. Passo um pé de máquina. Direito com direito, passo um pezinho de máquina. E para a alcinha, eu vou fazer o seguinte. As duas vezes aqui também. Vou fazer isso na parte da frente da bolsa e na parte de trás. Na alça também vou fazer duas vezes a mesma coisa. Dobro a lateral aqui. Dobro essa outra parte aqui. Vim com o meio e levo as pontinhas para o centro. É bom de fazer com o ferro, porque fica bem passadinho, tá? Assim, assim. E daí, costuro nas pontinhas, nas laterais. Para fazer o acabamento daqui do zíper, eu cortei o lacre tanto de um lado como do outro lado do zíper, tá? Agora, se eu estiver fazendo de metro, é melhor. Não precisa cortar. Então, eu vou pegar aqui o meu tecidinho, aquele de 5x5 ou de 6x6. Aí, você vê aí que tamanho, porque varia muito de acordo com a largura do zíper, tá? Então, ó. Dobro ao meio, vinco. Coloco o zíper bem no vinco que eu acabei de fazer. Viro pra lá. Costuro, não no zíper, pouquinho pra cá do zíper. Costuro aqui e costuro aqui. E depois, eu desviro e ele fica assim, ó. Dessa forma. Aí, se você quiser fazer aqui um acabamento aqui, costurando, fique à vontade, tá bom? E ficaremos com o zíper assim, as duas pontinhas. No outro zíper menor, não precisa fazer isso, tá? É só nesse grandão aqui. E as alcinhas, elas ficarão assim. Eu optei por fazer alça fininha, tá bom? E o corpo dela fica assim, né? Aí, eu pego a manta, coloco aqui com a colinha pra cima, meu tecido em cima. Vou ferro e grudo aqui a manta com o tecido. Depois disso, eu passo uma costura de pêssego ponto aqui em cima, nessa parte preta aqui, que o meu é o preto. E passo aqui em cima desse outro lado. Depois, eu quilto. Posso fazer com linhas, ou quilte livre, ou da maneira que você queira. Ou, se não quiser fazer nada, só faz o pêssego ponto aqui, e a costurinha em volta, de segurança, recortando o excesso da manta. E daí, vamos aparelhar os dois, a parte da frente e a parte de trás. Vamos deixar exatamente com o mesmo tamanho. E olha só, refilei tudo em volta, fiz as costurinhas em torno dele, pra não escapar o quilte que eu fiz. Ó, o quilte fica assim, eu fiz com linhas, tá? Agora, aqui, ó, bem entre as duas costuras, eu vou pegar aquela minha rendinha e vou costurar aqui nessa posição, ó. Passo uma costura bem na pontinha aqui. E do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Faço uma costurinha bem na pontinha aqui. Depois disso, as duas partes irão ficar assim. Tanto a parte da frente, como a parte de trás, tá? Essa já está costurada. Aí, o que que eu vou fazer? Pra colocar as alças, eu vou unir aqui, ó, a parte do centro. Então, eu vou unir as rendinhas juntas. Vou achar o centro. Do centro pra cá, eu vou marcar oito centímetros e vou colocar aqui a alcinha, ó. Daqui pra baixo, eu vou contar três centímetros e meio e vou colocar a minha aqui. Eu tenho que deixar um espaço aqui, porque aqui em cima, ó, eu vou costurar ainda o zíper, tá? Então, e eu também posso colocar essa... Essa alça depois que o zíper estiver colocado. Mas, eu vou colocar antes, tá bom? Então, eu vou colocar ela aqui. Isso eu vou fazer nas duas partes, da frente e na parte de trás. Coloco a minha alcinha direitinho, também daqui pra lá, eu conto oito centímetros e posiciono bem aqui, ó. De encontro aqui, ó, bem de ladinho da... Dessa rendinha aqui, tá? Coloco aqui. E vou costurar de que forma? Vou fazer um quadradinho aqui, ó. Costuro aqui, subo um centímetro, venho pra cá, desço. E daí, eu posso fazer o X aqui no meio dele também. Se a máquina, pelo menos a minha, é normal, não é a máquina industrial. Então, às vezes, fica muito grosseiro e nem entrar embaixo do pezinho da máquina não entra. Então, se der certo, eu faço o quadradinho com o X aqui no meio. Se você não quiser fazer o X, só costura aqui e as laterais e aqui a parte de cima. Tá bom? Então, isso, esse processo, nós faremos na parte da frente e na parte de trás da bolsa, da sacolinha. Seja lá como a gente vai chamar a pecinha, tá bom? E olha lá, meninas. À medida que eu vou fazendo, eu já vou inventando mais coisa. Então, eu falei costurar, né? Mas, eu só costurei aqui, ó. Eu subi daqui pra cá, um centímetro e meio. Costurei e depois eu coloquei o rebite. Ficou bem legal. Coloquei na parte da frente e na parte de trás a mesma coisa, tá bom? Mas, isso aí, o rebite é só um detalhe. Não precisa se atentar a isso. Se você tiver, coloca. Se não tiver, só faz a costurinha mesmo, tá bom? Então, as duas partes, tanto da frente como das costas, ficaram assim. Como elas são iguais, eu pego qualquer uma delas. E daí, eu vou brincar com aqueles corações que eu apresentei a vocês lá no começo do vídeo. Eu vou colocar eles aqui, como eles já estão no termocolante. Eu vou brincar com eles colocando em posição que eu quiser. Posso fazer assim, posso colocar um aqui, outro aqui. Isso aqui é só um detalhe também. Se você quiser colocar uma flor, quiser colocar um outro detalhe de bichinho. Inclusive, aqui eu fiz um gatinho, mas eu achei que ficou muito escuro, ó. Daí, eu achei que não ficou legal, né? Então, descartei o gatinho e tô aqui brincando com os meus corações, ó. Esses corações aqui eu recortei da estampa do tecido de forro, tá? Eu posso fazer assim. Então, eu vou lá enfeitar o meu da maneira que eu achar que fica bem bacana. E já volto mostrar pra vocês o próximo passo. Pra fazer o bolsinho interno, eu vou pegar uma das partes do forro, vou dobrar ao meio. E vou vincar aqui, ou eu faço um pique, ou eu marco com caneta. Depois que marcado com caneta, eu vou dobrar, dobrar. Eu vou descer aqui, ó, dessa parte pra cá, seis centímetros. E faço uma marcação. Pego o tecido que eu separei para o bolso e vou, na parte menor, achar o centro também. Faço uma marcação e coloco centro com centro. Achando o centro, eu vou descer do tecido do bolso pra baixo, dois centímetros. Deixa eu ser... Eu acho que é dois centímetros, sim. Dois centímetros... Ou é três? É três centímetros, meninas, me perdoem. Deixa eu me ver. Não é dois mesmo. Desculpem. Então, desço dois centímetros, marco. Da parte aqui do final do tecidinho, eu vou marcar dois centímetros e marco pra dentro. Daqui também, dessa parte pra dentro, eu vou marcar dois centímetros. Vou unir esse dois centímetros ao centro e aqui esse dois centímetros. Vou descer um centímetro. Do outro lado, um centímetro. E vou unir aqui, ó. Colocando um alfinete aqui pra não sair do lugar. Vou na máquina e vou passar uma costura em cima desse risco que eu acabei de fazer. Passo essa costura em cima de todo esse risquinho que eu fiz. Não deixando nenhuma abertura. Olha só, costurei em torno dele. Deixa eu até dar um zoom aqui pra vocês observarem melhor. Ops, acho que não tá aparecendo, né? Mas eu costurei, ó. Tá ali branco, tá? Agora, eu pego a minha caneta, faço um risquinho bem no meio. No meio do quadradinho. Faço um risquinho pra cá e outro risquinho pra cá. Aí, aqui nessa parte, eu vou cortar ele todo e depois eu corto chegando perto da costurinha. Só cuidado pra não recortar a costura, tá bom? Então, eu vou abrir esse buraquinho aqui, que inclusive eu já até iniciei, ó. Tá? Daí, eu corto todinho aqui. Deixa eu recortar aqui pra vocês observarem. Recortei. Agora, eu vou pegar essa parte aqui, vou colocar lá pra dentro. E essa outra parte aqui, também eu vou colocar lá pra dentro. Essa parte aqui, eu tenho que fazer todo no ferro, tá? Porque o ferro ajuda bastante na hora da gente fazer a dobrinha aqui. Então, eu vou lá ajeitar no ferro e já mostro pra vocês qual o próximo passo. Ok? Pessoal, voltando só um pouquinho, eu esqueci de comentar com vocês que esse tecido aqui é no... O avesso é pra cima, tá? Então, aqui eu coloco direito com direito, tá bom? E depois eu faço aquelas marcações lá, claro, antes de fazer todo esse processo, tá bom? Direito com direito, não esquece. E olha só, bem passadinho, ele fica bem legal e mais fácil de você trabalhar. Olha, frente e atrás assim, tá bom? Agora, eu vou colocar, vou virar ele na minha parte da frente. E vou colocar o meu zíper aqui embaixo, ó. Alinhando ele direitinho pra que ele fique bem no meio desse... Dessa janelinha que a gente acabou de fazer. Tá bom? Ó. Alfineto tudo em volta pra não correr. Mas antes, sabe o que eu faço? Eu passo um pouquinho dessa cola... Cola escolar mesmo, tá? Eu passo um pouquinho no zíper, que daí ele não corre mesmo, ó. Passo um pouquinho aqui, ó. Nessa parte aqui do zíper. Aí, coloco ele lá, bem alinhadinho, direitinho. E aí, coloco ele lá, bem alinhadinho, direitinho. Mesmo assim, eu uso o alfinete aqui, aqui, e vou alfinetando todo. Depois que ele tiver todo alfinetadinho, ajeitadinho, direitinho, bem na janelinha, o que que a gente vai fazer? Vamos passar uma costura aqui, bem na beiradinha, pra segurar o zíper com o nosso tecido. Depois que eu alfinetar todo, que eu já passei a costura, eu viro ele, coloco aqui, ó. Chegando no finalzinho, né? E vou passar uma costura, ó, nessa pontinha aqui, nessa pontinha aqui, e nessa pontinha aqui pra fechar o bolso. Tá bom? Então, aqui, é pezinho de máquina, dessa parte aqui. E olha só, meninas, costurei, né? Depois eu virei e costurei o bolsinho, ó. Não esquece que não é pra costurar junto com o forro. É só pra costurar o bolsinho, tá? Aqui também. Tá bom? E na outra parte do forro, eu já inventei também um outro bolsinho simples. Olha só. Ops! Assim. Tá? Se você quiser fazer esse bolsinho aqui também, que eu não incluí nos materiais... Ele mede 28 por 20,5. Dobro, costuro a toda volta, deixo uma beiradinha, desviro, corto as pontinhas, faço um pesponto aqui na parte de cima e coloco aqui. Meço o meio, né? Tanto do forro como do bolsinho. Coloco e costuro bem na bordinha aqui, tá? Então, esse bolsinho aqui, se você não quiser fazer, não precisa. Então, os dois forros já estão com os dois bolsinhos. Agora, vamos pegar uma das partes da frente da bolsinha. Vou medir aqui, ó. Pra achar o centro e vou colocar um alfinete. Pego o zíper e faço a mesma coisa. Coloco aqui, ó, a finalização dele e marco aonde está o centro. Aí, eu vou colocar aqui direito do meu zíper com o direito da minha bolsinha, ó. Marcação com marcação. Passo uma costura de segurança aqui. E pego uma das partes, se eu quero a parte do zíper ou eu quero a parte do bolsinho simples pro lado da frente da bolsinha. Você que escolhe. Eu vou colocar esse bolsinho simples. Vou colocar aqui em cima. Troco o meu pezinho da minha máquina pelo pezinho de costura zíper e costuro a toda a parte. A toda a volta aqui. Ou só nessa parte aqui em cima, tá? Depois disso, eu viro e rebato a costura do zíper. Do outro lado, eu vou fazer o mesmo processo. Mas, eu mostro pra você logo em seguida. Olha só, meninas. Outra coisa. Eu esqueci de falar também que na hora de costurar o zíper, vamos abaixar aqui a alça pra não costurar junto, tá? Então, eu só vou virar aqui. Ó, que ela tava assim, né? Costurei. Daí, eu coloco o zíper pra lá, o forrinho pra lá. Viro, né? E agora, que eu vou rebater. Mas, eu vou fazer o seguinte. Como eu tenho que trocar a linha da máquina pela cor preta aqui na frente, eu vou deixar pra pespontar depois as duas partes juntas, tá bom? Então, agora, o que eu vou fazer? Vou pegar a parte de trás. De trás da bolsinha. Também vou achar o centro aqui. Abaixo aqui, ó. E vou colocar um alfinete pra eu não esquecer de abaixar a alça, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar... Vou deixar... Ah, de trás aqui. Vou pegar a parte da frente e vou deitar aqui, ó. Ou seja, vou beijar uma na outra, tá bom? E vou fazer a mesma coisa. Aqui, primeiro, eu vou colocar... Vou fazer uma costura de segurança. Depois, eu venho com o bolsinho, com o forro que tem o zíper. Coloco em cima. E passo o pé de costurar zíper. E olha aí, meninas! Tá cada vez mais ficando lindinha e quase terminando, tá? Então, pespontei na parte de trás e na parte da frente. Agora, eu vou juntar aqui, ó. Direito com direito. E forro com forro. Vou... Como diz a minha amiga Dani Delinsky... Vou clipar em volta toda. E vou deixar aqui, na parte de baixo, uma beiradinha para desvirar. Ou aqui do lado. Você que escolhe, tá bom? Então, retrocesso no começo, dou a volta toda. Retrocesso no final. Corto que sobrou de zíper de... Bom, aqui não vai sobrar porque a gente fez a finalização, né? Mas tudo que tiver de extra aqui e as pontinhas, a gente recorta, desvira, vai no ferro e dá uma boa de uma sentadinha nas costuras, na nossa bolsinha, tá bom? Olha, meninas! Não esqueçam de, antes de fechar a peça, deixar o zíper aberto, tá? Porque foi uma falha minha e eu esqueci, tive que desmanchar pra abrir o zíper, tá? Então, essa é uma dica aí. Não esquece de deixar o zíper aberto antes de fechar totalmente a bolsa, tá bom? E ela ficou dessa forma. Agora, meninas, vocês podem deixar assim ou fazer uma caixinha de leite. Eu vou fazer uma caixinha de leite aqui de dois ou três centímetros. E venho mostrar pra vocês, tá bom? Se você não quiser fazer a caixinha de leite, você deixa daquela forma lá, tá? Então, eu vou fazer aqui de dois centímetros. Eu vou colocar a minha régua aqui, ó. Dessa pontinha pra baixo, eu vou medir dois centímetros. Vou fazer um risco, ó. Já até fiz aqui o risquinho. Passo uma costura. Depois, eu corto a pontinha que sobrar. Então, eu vou fazer nessa ponta, nessa ponta e nas duas pontinhas do forro, tá? Uma. Duas aqui, ó. Tá bom? Daí, eu desviro e a bolsinha está prontinha. Tá bom? Eu já venho com ela aí pronta pra vocês observarem como ficou. Pessoal, antes de fechar, eu já costurei as caixinhas de leite. Agora, pra ela não... Na hora que se for tirar alguma coisa de dentro da sua bolsinha, pra o forro não vir junto, eu vou unir aqui, ó. O tecido de forro com a minha parte principal. E vou costurar aqui, ó, junto. As duas partes, tá? Essa parte e a outra parte aqui junto com o forro também. Olha só, meninas, que linda que ficou. Já passei, fechei a abertura lá de dentro. Olha que legal que ela fica com o acabamento, porque eu tinha um zíper curto. Olha só, bolsinho aqui e bolsinho com zíper bem fundão lá, ó, tá? Que cabe bastante coisa. Aproveitei e coloquei lá a minha etiquetinha, tá bom? E aqui eu vou colocar uma outra de couro na frente. Tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima! E aí Tchau! 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 Tchau!